E aí meus queridos, tudo bem com você? Grava lá no Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Escape from Tarkov, jovem. Sim, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui o que eu aprendi a mais. E muito obrigado pelo feedback do último vídeo, foi irado. E se você gostou, não esquece de deixar o like e um comentário bem fofinho, não te custa nada. E me ajuda, que conta com o engajamento aqui no YouTube, demorou? Bom, vamos lá que eu aprendi mais coisas no Escape from Tarkov, mas só queria antes falar também que eu vou deixar no topo da descrição uma playlist pra que você possa assistir tudo que já rolou de Escape from Tarkov aqui no canal. Isso é legal pra você acompanhar a evolução do jogo também e a evolução recente. Eu acho que se esse vídeo tiver um feedback legal e a gente manter todo dia, tem uma run de Escape from Tarkov, tá bom? Na run de hoje, a gente vai focar em ação, mas antes deixa eu só mostrar o que eu entendi dos mercados aqui. Os mercados também tem níveis e a gente vai evoluindo esses níveis do mercado. Então eu vou dar, por exemplo, aqui o Skier. Deixa eu... Tá, eu vou só não vou dar um bacana. Só queria conferir se tava no botão legal. O Skier, por exemplo, o meu nível, 5, mais do quanto de dinheiro que eu gastei nele, deixou ele nesse nível. O próximo nível do Skier, eu preciso gastar 1.1 milhão, que nem tá mostrando ali em cima, e ter o nível 15, que aí ele vai liberar o rank 2 de itens. Eu tenho uma pesquisada na internet, a galera já coloca o que eles têm, e tem muita coisa boa. Então, assim, esse aqui é o momento realmente pra gente... é... não vale pra todos eles. A Terapeech nível 13, o Popper nível 15, o Fence não, o Fence aleatório, o Skier 15, o Ragman 15, o Mechanic 20, o Peace Keeper nível 10. Então o próximo que a gente vai subir, provavelmente, é o Peace Keeper. Certo? Como estou fazendo minhas runs? Eu separei uma maleta, eu não tô usando os itens do... de mídia, vocês sabem que eu tenho conta de imprensa, então eu tenho todos os itens liberados, mas pra dar graça no jogo, afinal de contas, o jogo é isso, é sobre ganhar itens, é sobre conquistas, eu separei meus zips, então aqui em cima tá tudo que eu tenho da lista de imprensa, e daqui pra baixo, é todos os itens que eu peguei fazendo raid, certo? Fazendo as entradas no jogo. Então todo esse lixo aqui, cigarro, fita isolante, tudo isso aqui são coisas que a gente pega e que viram moedas de troca, e também dinheiro mais pra frente. Então uma AK eu já peguei, apesar de eu não estar usando ela ainda, porque eu não tenho como comprar a munição. O que eu tenho como comprar, eu separei, só tá isso aqui em cima, pra ficar organizado, nessa mala, são Glocks, então é muito baratinho eu comprar, essas Glocks, essa arma que eu peguei agora numa última raid, o pente da Glock é baratinho, e a munição da Glock. Então o que eu tô fazendo? Eu tô indo pra raid com esse negocinho, que quando ele perde eu não perco nada, certo? Pra raid, deixa eu colocar um Skav Vest aqui por enquanto, e uma mochilinha que vende aqui no Ragman. O Ragman vende essa mochilinha, ela é bem baratinha, eu tenho dinheiro pra comprar ela suave, então é assim que eu tô indo pras raids, e assim eu entro e saio de boa, certo? Uma Glock com dois pentes, porque nesses dois pentes normalmente eu já consegui uma arma no chão, então eu não preciso levar muito mais que isso, também ganhei espaço com isso. Uma mochilinha, um colete pra guardar os itens principais, eu tô levando sempre bandagem também, que são esses aqui, por que eu tô levando a bandagem? Porque ela estanca sangramento, e eu tenho como comprar bandagem, tá? Então, eu não tô levando nem a morfina, e nem o Ifak, porque eu ainda não tenho nível pra comprar, eu já achei morfina, uma morfina em campo, mas que nem eu falei, eu tô usando só as coisas que tão no meu nível, porque eu quero ter a experiência de grindar no... no... no escape front of the cops, certo? Algumas coisas ainda que eu posso comprar, se não me engano, é o Hagman que vende, o Hagman vende um capacetinho, então é sempre interessante eu levar um, certo? Então a gente vem aqui no character, e equipa o capacete aqui, e eu ainda não tenho ninguém que me venda colete, às vezes o Fence aparece com um colete ou outro aqui, que nem aqui ó, e tem que aproveitar pra comprar, mas ó, já não deu, já perdi a chance já, os itens dele tem uma circulação muito rápida, velho, então quando aparece colete o pessoal compra muito rápido, e isso é muito ruim, então colete, normalmente eu não consigo pegar, ninguém ainda me vende colete, só esse mano aqui, mas ele troca por esse MR133, talvez alguém tenha pra vender isso aqui, eu não sei, mas é, talvez, bem, bem, provavelmente alguém tenha esse MR133 pra vender, eu só precisaria olhar com calma que eu acharia, né, é, e aí isso resolveria um pouquinho minha vida, mas enfim, então a gente tá indo pra run desse jeito, duas bandagens pra estancar sangramento de emergência, dois pentes, um na arma e um sobrando, e o resto de espaço pra pegar o máximo de itens que eu conseguir, certo, a gente vai fazer uma runzinha de PMC na Factory, que aqui tem um pouquinho mais de ação, eu acho que, querendo ou não, é a brincadeira mais legal, a gente não vai assegurar nada, porque a gente leva itens bem baratos exatamente pra não precisar fazer seguro, certo, então não fazendo seguro, eu volto com uma raid um pouco mais lucrativa, esse combo da Glock com a munição, então sai muito baratinho, então é bem tranquilo, o capacete é o que encarece um pouco, mas é a proteção, é mais chance de eu sair vivo, se eu não saio, a minha runz tá custando tipo coisa de 15 mil daquele dinheirinho que vale menos lá, sei lá, tem o dólar, o euro e aquele terceiro que vale menos que as outras moedas, então, tá tranqs, dá pra fazer a run assim tranquilo, sobra dinheiro, então vambora, vamos concentrar, e espero que vocês gostem, lembrando, se você quiser mais Escape from Tarkov, não esquece de deixar o seu like, e se você não é inscrito ainda, se inscreve, porque todo dia tem mais Escape from Tarkov, estamos esperando os players, então é possível, é possível que a gente pegue um server resetado, um mapa resetado, o que não seria ruim, porque pegar um mapa resetado agora, quer dizer que a gente consegue fazer o loot inicial, e o loot inicial, apesar dele não ser o melhor, ele é muito bom, normalmente, se for isso que eu tô pensando, eu vou rushar com com certa, com certa antemão pros escritórios, lá nos escritórios tem três lugares que a gente pode looterar e sair com bons itens mesmo sem a gente morrer, então é meio que o meu plano, até que eu queria realmente sair vivo pra ganhar meu boost, certo? aqui onde eu tô, se não me engano, é nessa porta, calma, dá pra eu evitar vir por aqui, por enquanto, opa, já tá, já tem tiro pence, aqui era em mim já, pega, tudo que eu consegui de item é bom, porque me dá XP, mas eu saia, gate 3 tá liberado pra extrair, né, com certeza, beleza, então assim, sair vivo é o plano número 1, ali tá o gate 3, tá? beleza, a gente tem duas balas aqui, é isso mesmo? duas balas aqui, 16 na glock, eu vou manter a glock, aqui tem um agente morto, mano, já ganhei o que eu precisava aqui, hein, essa run já foi boa, embora não é uma ideia, tô indo bem cauteloso, porque tá muito bom pra eu ir embora isso aqui, não, eu vou ter que ir embora, como eu acessé, mas lembrou, porque bora es, eu vou ter que ir embora, porque... Amém. Que arma que é essa? Minha arma no 3 aqui. Não. Péssima ideia. Mantenha a Glock. Tá mais confiável aí de Glock do que qualquer outra coisa aqui. Vamos ver o que a gente acha de item por aqui. Achou uma chave de uma das salas desse lugar aqui. Eu não sei qual que é esse quarto. Depois a gente precisa achar. Mano, já não tem espaço. Já tá na hora de sair já. Mas vamos dar uma olhada nesse cofre aqui por último. Tchau. Ali é o portão 3, né? Que eu quero... É. Mano, foi uma run muito rapidinha, mas deu muito certo, velho. Nossa, velho. Beleza. Deu pra gente fazer tudo. Foi uma boa run, mano. Foi um tiro seco na cabeça. A gente fez o nosso alvo. A gente saiu vivo. A gente sobreviveu. A gente ganhou 1.300 de experiência. O que vai fazer a gente subir de nível, não vai? Boa, garoto. Com 5 mil a gente vai pro próximo nível. Deu muito bom essa run. Deu muito, muito, muito bom. A gente saiu com DVD player. A gente saiu com porrada de coisa top. Foi tenso pra cacete. Mas deu direitinho. Acho que a gente tá começando aqui nessa série. Eu só larguei dinheiro pra trás lá que não precisava ter largado. Ah, não larguei não. Peguei os troubles. Peguei os dólares também. Pouquinho, mas já é alguma coisa, né? Ainda mais dólares. Dólares e 60 dólares você faz. Uma miserinha. Bom, como sempre, os itens que eu tô usando, pegando, todos os novos estão vindo aqui pra baixo. Deixa eu organizar as coisas. A gente tem mais um cream kit. Eu larguei só isqueiros, né? Esses isqueiros, né? Esses fósforos. Os fósforos eu larguei uns pra trás. Não é? Porque besteira. A gente tem clip isolante. A gente tem mais cigarros. Tem ferramenta. A ferramenta tem que ficar aqui por cima, velho. Deixa eu ver se eu consigo. Essa gold chain vale uma porrada de coisa legal. Conseguimos mais uma machadinha, mano. Machadinha eu estoco machadinha aqui. Puta besteira. Eu vou ver depois se eu consigo vender pra ver o que dá pra lucrar. A glock a gente mantém. Vamos guardar a chave do quarto, porque também é um item interessante. Tá aqui a chave do quarto. Deixa eu descer essas chaves pra cá. Ah, não. Não cabe, velho. Nossa, tem muita chave, velho. Depois eu preciso descobrir. Eu tenho chave do 203, 204. Eu tenho que descobrir pra onde vai isso. Temos mais um DVD. Se não me engano, esse aqui é o meu segundo DVD, não é? É, olha aí, ó. Tamo com capa. Beleza, mano. As bandagens ainda estão totalmente utilizáveis. A gente pode mudar essa bandagem aqui pro 5. O nosso coletinho foi mantido. Ah, mano. Trouxemos armas novas. Olha que coisa beleza. Olha que beleza. Que beleza, cara. Beleza. E aí, agora é a hora que a gente tem que... Bom, eu tô numa etapa que é mais importante eu upar do que eu pensar em negociar. Mas só pra gente dar uma olhada rápido. Tipo, vamos ver o que a gente consegue vender aqui no PC Keeper. A gente consegue aí tirar... Ô, louco. Quanto que é isso aqui em dólar? 35 dolinho. Beleza. Então dá 35 dolinho. 112 dessa aqui. Esse é só um exemplo. Tem aqui, ó, os equipamentinhos. 14 e 14. Então, você vê, ó. Se a gente vender, tipo, 3 itenzinhos aqui, a gente já consegue comprar umas coisinhas legais no PC Keeper. Vamos ver no Skyer. O Skyer não compra essas paradas. O Prapor provavelmente compra. Ó, o Prapor paga 10 mil nessa arma que eu tô aqui. 3 mil nessa aqui. Quer dizer, com a venda dessas duas, a gente já consegue investir, por exemplo, numa AK-74U. Ah, não. A AK-74U é duas estatuetas, né? Difícil, difícil. Tem que ficar de olho no Fence mesmo. Porque o Fence... O Fence paga menos, né? Do que o outro. Olha, mas o Fence sempre tem uns itenzinhos dando boi. Peguei um capacetinho. Olha, essa bolsa é boa demais também. Ah, que saco, não deu tempo. O negócio aqui é ficar de olho no Fence, né, mano? Esse maluquinha aqui é a alma das boas compras. Ah, leva esse colete. Será? Sabia que não ia dar tempo, tava muito no topo. Bom, manos. Deu pra mostrar tudo as coisas que eu aprendi, as novas runs e mais ou menos como tá o meu inventário. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixando seu like. Eu espero vocês no próximo Escape Frontarkov. O que vocês acham? Todo dia tem um escapezinho Frontarkov? No próximo, talvez a gente faça o mercado, porque é muito legal. Eu sei que vocês vão curtir. As queridas, estamos juntos. Um beijo. Até a próxima. E tchau.